Caso você não conheça a Inuco Finance, eu vou mostrar nesse vídeo aqui o que essa DeFi pode estar fazendo e te recompensando. A Inuco, ela é um projeto que visa lhe contribuir bastante a comunidade que opera dentro dela. Na verdade, você tem aqui uma visão muito interessante, esse é o valor hoje do token, e esse token, quando você faz o hold dele, você tem recompensas em USDT, em dólar. Então você tem de volta ali, em forma de recompensas de taxas que são feitas dentro da plataforma, uma parte dessas taxas é direcionada a essa pool e você vai ganhar de volta por simplesmente holdar a moeda deles, dólar aí, na sua carteira. Legal que toda vez que o token ele é comprado, você tem ali um autoburn, que funciona como uma queima da moeda, já que ela deflacionária. Então termina aumentando o valor dela no mercado. E para tentar trazer um pouco mais de credibilidade também para o projeto, a gente está falando aqui que a Inuco, ela tem uma marca própria, um IP ali, um registro feito para garantir que é uma empresa real que está atuando. Inclusive sobre os direitos aqui dessa personagem, a Inuco Chan, que é a personagem oficial deles, que eles têm a licença sobre ela. E além disso, a comunidade também tem uma posição muito importante, já que eles têm direito a votos aqui, a participar de como vai ser as propostas, as próximas atualizações, os incentivos que vão ser distribuídos na Inuco. Então é uma empresa bem interessante, com um projeto bem robusto, e eu convido você aí a conhecer um pouquinho mais. Caso você queira, também você pode estar participando das redes sociais deles, inclusive da comunidade aqui brasileira, para você conhecer e também participar da Inuco Finance. É, meus amigos, estamos de volta para falar de NFTs, de criptomoedas, do universo da Web3, dessa vez com notícias não muito boas, já que hoje a gente vai discutir um pouquinho dos principais problemas que os jogos Play to Earn têm encarado recentemente, e por que esses jogos terminam não indo muito para frente em várias situações. Aproveitando que a gente teve a notícia sobre a possível fraude da OEMIX, a gente tem aqui uma situação bem delicada para discutir, e é o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bora lá, então! É, meus amigos, as coisas não estão fáceis aqui, cara. O que aconteceu com o OEMIX foi algo que realmente preocupa bastante todos os jogadores aí do mundo Play to Earn, principalmente porque a gente já viu essa história acontecer várias e várias vezes. Eu já caí em scam, possivelmente muitos de vocês que aqui assistem o canal também já caíram, e essa é sempre uma notícia muito triste de conversar, mas é importante. O que aconteceu aqui exatamente? Primeiro, o token da OEMIX teve uma queda avassaladora de 70% no seu valor. Isso se deu especialmente por causa de uma nota que esses membros da DAXA, que é essa Digital Asset Exchange Alliance, é um grupo sul-coreano formado por várias exchanges, algumas delas estão aqui, inclusive, mencionadas, pretendem tirar, falam que vão retirar, no dia 8 de dezembro, os pares de trocas do token da OEMIX. A preocupação dessa DAXA é que a OEMIX tenha distribuído muito mais tokens do que declarado em um plano enviado aos membros. Então, eles acreditam que a gente tem uma distribuição aqui fraudulenta de tokens em relação ao que eles divulgaram. Além disso, eles também afirmam que a empresa forneceu informações insuficientes e enganosas aos investidores. Então, aqui, meus amigos, a gente tem um grande problema, tá? Só antes de falar sobre o ocorrido, vale mencionar que a OEMIX, que é o outro lado da moeda, né? Disse que essa decisão foi irracional, tá? E que eles irão provar também que não tem nenhum tipo de atividade ali duvidosa, suspeita por parte deles. O resultado disso é o que vocês podem ver aqui nesse gráfico, que, meus amigos, é um gráfico muito triste, porque olha o tamanho da queda que teve. A maior queda que veio no dia 24 de novembro, no dia 25, a gente continua tendo uma queda, tá? Então, a moeda tá passando por momentos bem complicados, bem delicados. E aqui eu faço uma pausa pra falar com vocês, conversar um pouquinho, trocar essa ideia sobre esse assunto. Já que eu trouxe vários vídeos sobre jogos da OEMIX aqui pra vocês, eu me senti no direito de voltar também aqui pra conversar sobre essa notícia. Principalmente porque essas questões de fraude são bem complicadas de recuperar a imagem da empresa. Porque eu vejo da seguinte forma, mesmo que no dia 8 de dezembro aconteça lá a retirada realmente de vários pares da OEMIX em várias exchanges, a moeda deve continuar desacreditada. Mesmo que eles provem o contrário, é muito difícil uma exchange dessa voltar atrás na opinião e falar não, agora eu vou adicionar esse token de novo à carteira. Então, isso pode ser, sim, um grande baque pra OEMIX. Com relação aos jogadores, a gente tem uma outra versão, que é o seguinte, a OEMIX, eu não vou fazer papel de defensor nem de acusador aqui, eu vou apenas setar os fatos de tudo que aconteceu. Porque, queira ou não, de várias wallets, várias empresas que se proporam a fazer algo similar, a OEMIX trouxe vários jogos gratuitos. É difícil quem tá desde o início aqui da carteira participando desse ramo de play to earn, não tenha ganhado pelo menos um dólar que seja jogando os games da OEMIX. A começar pelo Mirfor, que foi o que teve mais sucesso, também o que trouxe maior retorno pra todo mundo, certamente alguém aqui desse canal que segue o Nerd Data também ganhou dinheiro com o Mirfor. Então é aí que eu quero chegar, né? Obviamente, eu vejo que se essa afirmação, ela se concretizar que houve realmente uma fraude ali por parte da OEMIX, eu não tenho dúvida de que ela tem que ser sancionada de alguma forma. Deve existir uma penalidade, porque isso não é legal, não é justo e não é honesto com todas as pessoas, principalmente os jogadores que acompanham a carteira, que acompanham os projetos da OEMIX. Mas se eles realmente conseguirem provar o contrário de que as pessoas se equivocaram ali a tomar uma decisão dessa, a gente tem um outro problema que muitos dos jogos click-to-earn, desde o começo da Web3 desses jogos NFTs, a gente sofre desse mal, né? Que é a credibilidade. Muitos projetos click-to-earn no começo, muitos scans roubaram totalmente a imagem de uma tecnologia que ela é incrível. Porque quando você pega e olha efetivamente o que a Web3, o que a blockchain, o que o Bitcoin trouxe de possibilidades para vários ramos do mundo, não só aos cripto-jogos, mas também a outras alternativas, como exemplo, bancos, né? Você criar uma economia descentralizada, onde milhões e milhões de pessoas não têm acesso a banco, apenas com um sinal de internet, você criar uma rede inteira que é capaz de conectar um sistema financeiro seguro, funcional, cara, é incrível isso. Mas infelizmente, muita dessa imagem tem sido prejudicada por essas empresas que trabalham de forma maléfica e que trazem esses tempos tenebrosos, tempos escuros, para as pessoas que participam no meio e que ainda sempre se mantém nessa pegada por muito e muito tempo. Eu já trouxe uma série de vídeos falando um pouquinho sobre o dinheiro, sobre como as coisas funcionam desde a criação da criptomoeda. E lá eu falo um pouco sobre isso, né? De que realmente todo o valor econômico, não é só as criptos que passam por isso, mas várias e várias outras formas monetárias também passaram por isso. É a questão de credibilidade. A partir do momento que eu te entrego um papel e falo que aquele papel tem um valor de 5 reais, até várias pessoas passarem a acreditar e validar aquele processo como algo justo e honesto, leva muito tempo. E as criptomoedas passam por isso ainda e os jogos Play to Earn, em consequência, também vão nessa linha, nessa derrapagem aí, seguindo a mesma vibe. Cada coisa que aparece, cada notícia dessa que aparece dentro da mídia aí, termina manchando ainda mais a imagem de uma coisa que tem um potencial tão grande, tão sadio, mas que muitas vezes está sendo utilizado de forma irregular. Então, olhando aqui, né? A gente vê que, infelizmente, de novo, a OMX vai passar por maus bocados aí. E vai ser muito difícil ela recuperar a imagem depois desse back. Vale mencionar que também tem pessoas que estão tentando aproveitar essa vibe. Pra quê? Pra pegar aqueles jogos que elas jogam, que elas consideram interessantes, né? E aumentar, fortalecer a conta dela de alguma forma. Tem pessoas até que apostam no retorno triunfante da OMX e vai buscar aqui ganhar uma rentabilidade em cima disso. Esse mercado especulativo já é algo que eu não gosto muito de lidar, né? Eu não acho que seja o caminho. Mas, com certeza, é uma possibilidade, sim, pra quem gosta desse tipo de coisa. Até pros leitores de gráfico de plantão, as pessoas que analisam gráficos aí. E, nesse caso aqui, a análise técnica de gráficos não vai fazer tanta diferença. Já que a questão fundamentalista termina sendo algo tão importante também. Então, é complicado chegar num veredita do que fazer, né? E nem pretendo fazer isso nesse vídeo com vocês. A ideia, como eu disse, é simplesmente apresentar os fatos e expor uma realidade de um meio que eu estou atuando há muito tempo já. Já é mais de um ano que eu trago jogos NFTs aqui. Continuo a jogar algum deles, como o Gods Unchallenge, por exemplo. Eu jogo com menor intensidade, mas continuo a jogar e ainda acredito muito no projeto. Mas é realmente com muito pesar que eu trago uma notícia como essa. Porque eu sou, além de tudo, um grande entusiasta da Web3. E vejo que os jogos NFTs, no geral, têm passado por maus bocados. E cada nova notícia, como essa aqui, faz os Play to Runs darem o tropicão e começarem tudo de novo. Mas, além dessa reflexão, nesse bate-papo, eu quero pedir pra vocês também comentarem aqui a opinião que vocês veem nesse caso, né? Até porque é nesses momentos sombrios que é importante a comunidade se abraçar e entender o que fazer. Eu recomendo sempre, quando tá na dúvida, ficar parado, não fazer nada. Porque, realmente, não é fácil você, talvez, acreditar em algo. A gente tava vindo numa linha de lançamentos até que interessantes. Claro que a qualidade não era lá essas coisas, né? E até hoje, são pouquíssimos jogos com qualidade que realmente possam chamar-se de jogos que as pessoas curtam jogar. Mas, pelo menos, tinha uma continuidade. Então, a gente esperava, um momento ou outro, que isso fosse dar aquele salto que, infelizmente, com essa notícia não deve acontecer, pelo menos não por hora. Mas, comentem aqui, quero muito ouvir a opinião de vocês sobre o assunto. E, assim que eu tiver novas notícias sobre aqui o que aconteceu com o iMix, se a gente tiver melhores posições, eu volto a trazer um novo vídeo pra gente trocar essa ideia de novo e conversar um pouquinho mais sobre. Então, foi um prazer imenso ver esse vídeo de novo. Os vejo no próximo. Um grande abraço, meus amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.